Isto pode-se cantar músicas com as neiras aqui, em Santiago. É melhor não, porque já estou a ver ali a autoridade e pode haver aqui algum problema. Pode ser, só um bocadinho. A gente não disse tudo, tudo, tudo. Só dizemos o começo. Vamos ensaiar um bocadinho, está bem? Ordem ao bode, ordem ao bem, ordem ao bode e ordem a mim também. Ordem ao bode, ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim também. Vamos lá! Ordem ao bode, ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim também. Ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim só vai lá com luz apagada. Ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim também. Ordem ao bode, ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim também. Olha aí! Ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim também. Ordem ao bode, ordem ao bode e ordem a mim também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Maria Bardajunta não tinha o que pôr na mesa Ai, Jesus! Curtam as bordas da zona bem-ex-cozida à portuguesa Olha, mas uma senhora já me disse a semana passada que não sabe que a cozida à portuguesa era esse e só tinha uma variedade de carne Então pode ser, tem que se mudar a letra, não é?